É uma exposição do Ziraldo, com pinturas dos últimos quatro anos, que ele vem trabalhando nesse projeto. E é a retomada de um projeto mais antigo dos heróis, que mostra vários heróis das histórias em quadrinhos, em situações bem inusitadas. São quadros mesmo, com a técnica tradicional, com tita acrílica. Ele falou que o destaque da exposição é o quadro lá da frente, que é o As Meninas na África, que é uma releitura do quadro do Velázquez, As Meninas, do século XVII. Estou achando bastante interessante essa releitura que ele fez das obras dos super-heróis, colocando as situações muito extracotidianas, muito diferentes do que a gente está habituado. E a mesclagem que ele faz com outras referências de filmes, de outros quadrinhos também. Achei bastante interessante a releitura que ele fez, essa brincadeira com os quadrinhos super-heróis dele. O Super Asilo foi muito interessante, que ele colocou o Super-Homem, o Batman. Esse eu acho que chamou bastante a minha atenção. Todos eles bem velhinhos, uma coisa bem diferente. Vai ficar até dia 29 de abril e o horário de visitação é das nove às seis e meia. Para agendamento de visita de escola tem o número 3033-2929. É uma exposição muito colorida, muito legal para trazer as crianças, para conhecer o trabalho do Ziraldo, que já tem um legado bem importante na história do Brasil. Eu acho que qualquer expressão artística, de instalação, de plástica, porque o quadrinho, querendo ou não, ele é uma expressão artística de pintura, de desenho e tudo. Ainda mais da forma como o Ziraldo colocou, dessa forma bastante criativa, como eu disse, dessa releitura, do que a gente está habituado de ver. Então, acho que tem tudo a ver com a que está sendo exposta no museu. Então, acho que tem tudo a ver com a que está sendo exposta.